Let's go, vamos nadar embora daqui Mano, você vê o que eu vou fazer, Firmose? E que? Matou? Não, mano, eu tinha certeza que ele era uma pessoa, véi Alguém achou também que era uma pessoa? Você tá ficando maluco Mano, parecia muito, era a única coisinha que tava com uma cor muito diferente do resto Ó, meu chá também achou que era Por um segundo eu achei Oh, por que cê?